Insiste o Botafogo, ganha na dividida A bola toca ali, então, ali pro Eric Ele pode finalizar, vai caminhando Invadiu a grande área, chega na boa Olha o cruzamento, desvio Gol Do Botafogo Carlos Eduardo, camisa número 9 Reveja, ganhou na dividida O Rana, abertura A chegada foi boa ali Pelo lado direito O cruzamento do Eric E aí a presença do artilheiro Que entrou há pouco, Carlos Eduardo Caminhando pro final do tempo normal Tudo vai indicando que teremos mais uma definição Por pênaltis, Carlos Eduardo lança Mas o Botafogo chega, olha o William Brigando, antecipando Levou o goleiro, bateu de perto da esquerda Gol Gol do Botafogo Camisa 7, William Gol William Do Botafogo Aos 45 do segundo tempo Que pênalti que nada Ele dividiu com o zagueiro Ganhou Deu um leve toque Tirou do goleiro E com a perna esquerda Cutucou no fundo do barbante Ele dividiu com o zagueiro E com o zagueiro Ele dividiu com o zagueiro E com o zagueiro E com o zagueiro